fala galera do youtube estamos aqui no canal live biomarkes e vou apresentar para vocês uma super dica de um pouso que fica aqui na região de passe de legião aqui no mapa não tem como vocês errarem é um pouco bem complicado eu como eu consegui pegar os órgãos e como conseguir pegar também alguns heróis né esse pôs aqui você tem que ter o personagem principal ao usar o elemento anemos e precisa de um personagem que tem o geu é porque eu falei dos órgãos porque é ele tem o pilar de geu que faz peso né e é muito importante ter na equipe embora ele é lendário né mas antes de começar a mostrar pra vocês na prática já deixa aquele like para fortalecer se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho barulhento para receber a notificação no youtube pessoal temos lives games plays dicas análise de jogos tá e tudo sobre neste parte tudo que você quiser saber mande aí a sua perguntinha e tem aí minhas redes sociais também tem a rede social da mila está aí na descrição do vídeo canal parceiro é do barro gh do no play março medeiros meu shop mk gamer e o marrom bed também nada para fazer todos esses meus parceiros aí que sempre está me apoiando vamos lá está planando sobre o pouso já deu para observar que deve ser muito chato que realmente é chato mesmo muita gente não tem paciência então vamos lá então se plano aqui cai beleza é troca para pela personagem principal e você vai usar o r2 para poder fazer rodar é o catavento tá bom quando você usar o catavento feito por folhas ele vai é desbloquear aquela torrezinha ali com símbolo de geu é e você já tem que estar no já tem que estar no grupo também o uso de fogo entendeu muito outro chama de joga né chamo de jogo né bom parte quanto que eu sei inglês mas não sei nada então pessoal já equipe assim porque vocês viram aí que eu fiz ao vivo né errei para caramba então para vocês não errar já coloca o seu personagem principal junto com os órgãos e aí quando você usar o r2 para fazer é usar o anemo para poder rodar o catavento ele vai desbloquear aquela proteção que fica naquela torre mini torre naquela coluna ali e você já toca já troca para os órgãos e já lança a coluna dele ali beleza repara que ao como é complicado você tem que ser bem rápido beleza mesmo assim eu errei lá já perdi tempo mas é assim mesmo você vai tentando você pode conseguir conseguir de primeira eu não consegui de primeira né se eu fazer agora é lógico que eu consigo mas não tem erro é só prestar atenção entendeu repara que já ficou até lá coluna também não o ideal é até colocar a coluna primeira ali ó que ela vai emitindo tipo uma onda sonora mal onda de geu né e aí já acendi o primeiro aí vamos por outro passo a parte b fiz uma parte a do pozo agora vamos fazer a parte a antes de você começar isso aí lógico que você chega aí você faz mata os inimigos é pessoal e também já é desbloqueia o primeiro símbolo de geu ali isso tudo mas nada mais menos é para pegar três baús é isso não é que você escutou três baús tá bom então vamos lá para o próximo passo a parte b e aqui você vai usar também os órgãos também já não vai precisar mais o personagem principal muita gente faz até kkk kambira aqui só que é muito mais difícil quem não tem os órgãos vai tentar tentar com a obra e ou fazer cooperativo como atualizou parece que proibiram agora tá bom bloqueio não dá para fazer cooperativo agora não sei se é bug ou se atualizou não sei eu já consegui fazer cooperativo isso aqui também mas eu fiz sozinho sem cooperativo tá bom então repare que eu vou fazer aí eu preste bem atenção tá não adiante o vídeo tá se você adiantar o vídeo você não vai entender o que eu fiz aqui e repare que erra porque não tem como mirar esse é um defeito eles têm que arrumar isso do jogo né bom então beleza e fica em cima né é só você jogar uma coluna em cima de um símbolo e ficar em cima do outro e é meio complicadinho mesmo para mirar essa bagaceira é complicado pessoal então consegui acertar em cima em cheio fica em cima desse que vai desbloquear ali o selo mágico lá desbloqueou beleza aí eu vou jogar ali já daqui eu tenho que fazer um esquema para jogar ali a a coluna e aí eu fiquei até com medo né fiquei naquela cautela sem pressa até porque eu nasci de nove meses né então vamos lá atenção a expectativa repara que ó a torre apaga também não apagou e lá apagou e o selo não voltou o selo foi quebrado e eu não sabia disso eu achava que quando sumia a coluna o selo voltava mas graças a deus que não volta tá bom então é isso aí ó desbloqueou beleza lá pode ver que eu saí para vocês verem que ele não volta também não desbloqueou uma vez também o primeiro ali já dá errado porque o catavento ele para aqui eu já consegui fazer com que mesmo que eu saísse o selo não voltasse né então isso é muito bom e aí aqui eu não sei o que que eu fiz aqui eu acho que eu fui mostrar para um amigo né para fazer com o caamber também né foi isso né para poder acho que eu mostrei para fazer caamber também mas não precisa tá agora a parte c é a mais fácil de todas você vai voar né não vou falar bola para cima porque é errado que o pessoal você vai voar agora vai planar ou a planar vamos lá a água chata atrapalha pra caramba então a gente vai planar lá pra cima lá pra cima aí beleza aí eu tenho o maior cuidado que se caíam né aí eu errei fiz uma coluna ficou deitado uma ponte do rio que não caí beleza conseguiu três baús baús para quem quer pegar baú já ajuda muito e agora só ir para grito da galera é isso aí pessoal vamos lá pegar os três baúzinho é isso aí não esquece do like pessoal que me ajuda muito bom então pegamos três baús pegamos um baú luxuoso e acho que se eu não me engano deixa eu ver qual que é isso aí 2 sofisticado 2 sofisticado isso aí espero que vocês tenham gostado muito obrigado Deus abençoe a todos eu vou ficando por aqui valeu falou 1